E aí pessoal mais uma vez Kini Jeca na área para mais um vídeo muito top pessoal desta vez vamos estar aí pegando aí o nosso próprio carrinho do bunker ok eu aqui já vou estar mostrando a parte que o amigo tem que fazer ok para não estar a ajudar ok nosso amigo tem que ter um bunker ok eu tenho que ter o bunker você ter o bunker e precisa ter aí numa garagem qualquer um veículo ok para tá bugando outra vamos chamar aqui um veículo que eu vou mostrar aqui a parte do amigo é só esperar chamar aqui chegar aqui meu veículo ok vou estar gravei esta parte separado que é a parte do amigo ok vamos pegar o carro e vamos entrar dentro do bunker ok pessoal quem vai pegar o carrinho do bunker tem que vir de uma outra sessão para esta sessão ok ele não pode ser o host vejam o Scorpion já chegou eu vou pedir a ele para convidar para cá o Paulo ok isto para eu estar a gravar esta parte o meu amigo ele já pegou o carrinho aí do bunker também ok o outro meu amigo o Scorpion também pegou já já eu vou explicar o que é que se passou aí em diferentes nas diferentes situações ok para nós acontece de uma maneira para o Scorpion acontece de outra ok ok assim se acontecer com vocês também já vão saber o que fazer ok pessoal vamos só esperar o Paulo entrar na sessão porque ele tinha seguido o meu coletivo ok vamos chegar aqui o carro aqui atrás ok pessoal vamos acelerar em direção acelerar em direção a porta do bunker para sair e vamos apertar o options GTA online serviços jogar serviços e aqui atrapalhei-me todo não vai dar ok criados para Rockstar e vamos ir aqui a as corridas acrobáticas e vamos logo na primeira que é a Blazer Aqua ok portanto vamos a GTA online serviços jogar serviços criados pela Rockstar corridas acrobáticas e é logo a primeira a Blazer Aqua ok pessoal portanto eu vou fazer aqui e a terceira já vou bugar ok agora ainda não vai bugar também ok porque eu atrapalho-me todo mas é uma questão da gente treinar um bocadinho ok duas ou três vezes ou quatro a gente vai conseguir options GTA online serviços jogar serviços vejam aqui atrapalhei-me todo por isso é que não me tem dado não dá tempo ok criados para Rockstar já não tive tempo ok vamos mais uma vez para dentro do bunker pessoal o Paulo já está ali o Scorpion também ok vamos mais uma vez vamos encostar aqui atrás vamos acelerar direto à porta pessoal é agora vamos lá vamos acelerar opção GTA online serviços jogar serviços criados pela Rockstar ali corridas acrobáticas e xxxxxx nas corridas acrobáticas ok é isto tem que acontecer vamos subir às nuvens ok é logo a primeira corrida que é a Blazer Aqua é só a gente clicar em corridas acrobáticas e xxxx ok vai desta bugada aí ó pessoal viram desta bugada e nós vamos aparecer aqui já com o carregamento ali infinito ok vejam ali está carregando infinitamente agora a parte de quem vai pegar o carrinho eu estou numa sessão pública poderia estar numa sessão de convites uma sessão de amigos privada ok qualquer sessão eu tenho é que ir desta sessão ok para a sessão do Paulo que é quem vai estar bugando agora para me ajudar a mim neste caso que vou pegar o carrinho ok o que eu fiz ali anterior é parte de quem vai pegar o carrinho ok pessoal vocês têm que vir de qualquer sessão aí pode ser de uma sessão pública uma sessão de convite uma sessão de amigos privada ok não tem problema e vamos entrar aí na sessão onde estão os meus amigos ok já estamos caindo na sessão vamos sair lá fora ok está saindo lá fora quem vai pegar o carrinho do bunker tem que ter uma moto fágil dentro do centro de operações móveis ok neste caso eu já tenho uma moto fágil dentro do centro de operações meu amigo Paulo vai estar se bugando aí ok ele já está aí à porta do bunker vejam já está bugado eu vou entrar dentro do bunker ok meu amigo Paulo já fez o processo que eu tive a fazer ainda há pouco já se bugou eu vou clicar para entrar sozinho aqui dentro do bunker ok e vou abrir aqui uma interação e vou convidar o Paulo que é quem está bugado vou convidar ali o bazuco para não ficar lá fora sozinho ok que aí com a gente na sessão e o Scorpion que é quem vai empurrar ali o carrinho a moto com o carrinho do bunker ok vou entrar aí dentro do meu centro de operações móveis vou estar retirando a moto fágil de dentro do centro de operações móveis ok para dentro do bunker vamos ver ok o Paulo está bugado vai subir na moto na moto fágil a gente vamos até ali à frente o Scorpion não está a conseguir entrar dentro ali do carrinho ok tá portanto triângulo ainda está conseguindo só quando o Paulo sai aqui da fágil é que ele vai se assustar e vai saltar logo para dentro do carrinho vejam ali vejam que ele está ali a olhar para o carrinho não consegue entrar ah 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 ha ah ah desde já que agradecer a todos os meus amigos que tiveram aqui comigo nesta sessão que me ajudaram aí ok ao Scorpion ao Paulo ao Bazugo muito obrigado amigos estamos juntos eu vou posicionar aqui a moto ok vou dar seta para a direita vamos ficar aí travados ok estamos travados já não consigo mexer a tela o meu amigo Scorpion vai empurrar a moto até lá naquelas faixas amarelas tem um cano mesmo que empurra mais não faz mal ok mas convém ficar pelo menos ali em frente àquele cano ok mesmo que vá mais para frente não importa até podia ir até lá aquele cantinho da parede não tinha problema ok vou dizer para ele já tá bom ele deixa ficar ali e agora ele vai entrar no serviço titânico ok serviço titânico tudo em jogo pode ser qualquer missão aí depois de estar no lobby do serviço ele vai ou envia-me um coletivo ok ou então eu vou pela parte e clique para entrar na sessão do escorpião ok pessoal vamos ver que o escorpião andai a passear dentro do Bunker cadê você escorpião bem escorpião andai a passear dentro do Bunker acho que vamos pedir mesmo ao Bazugo que é o que está para pôr aí ele está lá o Bazugo não chegou entrar ficou lá fora ok também pode ser o Bazugo a meter o serviço não tem problema não sei se o escorpião andai a passear de carrinho do Bunker dentro do Bunker vejam ali hahaha ok eu vou pela parte ok esqueci por aqui este print eu vou pela parte e vou seguir o meu amigo Bazugo pela parte ok vou seguir o Bazugo pela parte então neste alerta aviso para ele sair ele sai eu vou confirmar xxxx muito rápido xxxx ok da esta bugada ficamos em travados ok vou seguir algum amigo ao membro da comunidade com modo mira de frente ok e aqui vou aceitar a primeira cancelar a segunda ok vou apertar triângulo o meu amigo fala que já estou fora da mota e dou duas vezes tom ps sigo novamente o amigo ok sigo novamente o amigo amigo ok agora mais uma vez vou segui-lo e vou apertar seta para baixo no personagem do modo história e vou soltar e vou cancelar vejam aí a gente já estamos fora da mota e já estava fora da mota mas ficamos bugados naquela tela ok pessoal aqui eu vou entrar no carrinho e simplesmente dá seta para a direita ok pessoal quando a gente junta-se ali na parte ok ou com o amigo mano coletivo ou quando a gente se junta pela parte por acaso se der uma tela preta infinita ok é só vocês estarem seguindo o amigo aceitam a primeira cancelam a segunda e apertam seta para baixo em cima do personagem do modo história e soltam e cancelam ok espero que tenham compreendido aí mais uma vez vou repetir ao caso de dar uma tela preta infinita quando vocês chegam a primeira vez o amigo que está no serviço titânico ok vocês pegam dão join no amigo com modo mira diferente ok vão na comunidade dão join em alguém da comunidade quando chegar o primeiro alerta vocês dão duas vezes o botão ps e seguem novamente o mesmo jogador ok se ele tiver um modo mira diferente vai vir com o modo mira diferente vocês só cancelam ok seta para baixo personagem do modo história soltam e cancelam ok pessoal eu vou chamar aqui um veículo da arena pessoal e vou estar mandando já o carrinho do bunker lá para a arena ok para a gente mandar depois ir uma pintura modo para ele ficar bem mais bonito pessoal se ainda não é inscrito já se inscreva ative o sininho aí para receber todas as notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos ok e se possível deixem o vosso like vossos comentários ok ajuda muito aí a fortalecer o canal ok pessoal muito obrigado pela vossa força por todo o mundo que já me acompanha aí para quem está chegando aí de novo ok pessoal já de volta aqui para a arena vamos estar indo aqui em local de restauração ok e vou deixar o meu local de restauração dentro da sede do motoclube vejam ali que já tenho vocês podem deixar dentro da sede do motoclube ou dentro de alguma garagem qualquer garagem de apartamento não tem problema dão aí um clique aí em cima do traje para a gente obter ali o save a bolinha laranja carregando ali no cantinho inferior da televisão ok e vamos para o rc bandito aqui no rc bandito setup para a direita pessoal botão ps vamos em rede vamos desconectar a internet duas vezes o botão ps voltamos para a tela de jogo confirmamos aquele alerta duas vezes o botão ps reconectamos a internet e vamos ser mandados para o modo história ok aqui no modo história options gta online se são apenas por convite ok pessoal isto é o merge que vocês já conhecem aí por isso é que eu estou a fazer aí meio acelerado ok pessoal e já dando aí mais uma aceleradela para o vídeo não ficar tão longo vamos cair aí na sede do motoclube ok vamos cair aí pegar qualquer veículo nosso ok pode ser mesmo um veículo nosso que não tem problema tenho aqui uma mk2 vou sair já na mk2 eu vou dar uma aceleradela para isto não ficar tão longo ok pessoal aqui vou me resistar como chefe vou devolver mk2 quando a gente faz glitch não é bom ter veículos na rua ok pode se dar o caso de estarmos perdendo aí o nosso veículo vou chegar aqui vejam o carrinho tem uma carga dele ok o carrinho tem a carga dele eu vou estar mandando a tonagem dali do f1 ok pessoal vamos clicar aí vamos fazer qualquer modificação ok eu vou aqui na personalização dos pneus vamos fazer uma modificação ok não prejudica aí na tonagem do carro vamos clicar para vender ok vamos confirmar aí a venda clicamos confirmamos a venda vamos esperar vai dar uma tela preta infinita ok duas vezes estão PS vamos lá na da comunidade e vamos seguir alguém com o modo de mira diferente ok pessoal duas vezes estão PS novamente siga o mesmo jogador salto ao modo de mira a gente cancela triângulo para sair do carro ok vamos até o carrinho do bunker e é só acelerar para sairmos lá para fora ok pessoal vejam aí já pegou tonagem com a carga aí completa ok e se você quiser ele sem a carga faz com outro carro normal sem ser o f1 ok ele vai passar sem a carga e se você quiser mexer do veículo vai ser devolvido para dentro do da arena war ok ok pessoal para salvar pessoal para salvar galerinha aí é seta para a direita e vamos estar acedendo aí a oficina ok vamos estar fazendo aí qualquer modificação veja aí eu vou em rodas mas nas rodas não dá para fazermos nada ok ele não pega as rodas teria que ter rodas personalizadas para a gente poder mexer ali aqui portanto ele não pega ok o que é que é que eu vou fazer vamos mexer aqui Ah já sei vamos aqui ao seguro pessoal e vamos por aí cobertura atual ok porque o carro não tem seguro ok pessoal carrinho do bunker não pegou seguro ao passar a tonagem não sei porque o f1 é original e vamos aqui nas luzes também ok dá para a gente estar pondo aqui luzes negras vejam como ficou top e aqui é que não dá ok os neons por baixo do carrinho não aparecem era bom era bonito que se aparecessem ok pessoal está aí muito top o vídeo ok como eu já disse se gostou do vídeo já se inscreve se não é inscrito deixem o vosso like ok ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos ok pessoal 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 espero que tenham gostado do glit do vídeo um abraço a todos vocês e até ao próximo vídeo pessoal tchau